Eu acho que aí nós também, é pá, eu acho que nós estamos numa geração e a passar um tempo do caralho, não é? Eu acho que pior do que nós são mesmo os nossos pais, quem ainda tem pais vivos, é pá, tu tens os teus pais vivos ainda? Tens o teu pai ou a tua mãe? O teu pai. O teu pai. O teu pai passa de não ter televisão, não via televisão, de repente há televisões a preto e branco, mete-se um gajo na lua, começa a haver telefones, depois passas a haver telefones sem fios, te foda-se, já não precisa de um fio para falar, não é? De repente já está o teu pai dentro da televisão em tempo real, não é? Eu acho que para essas gerações é que é um tempo do caralho, te foda-se, é uma evolução estúpida, horrível. Mas nós estamos a passar por uma evolução que não é só tecnológica, mas geopolítica. em que aquilo que se falava dos tignos asiáticos, é pá, está a acontecer agora, por exemplo, tu estás a falar Google, Facebook e Amazon, estão em um Baidu e um grupo Ali, AliExpress, AliBabá, AliPay, o caralho, o AliExpress vende mais que Amazon, tens noção, não é? Agora estamos a passar pela guerra engraçada, que é engraçada, que não é muito engraçada, mas, é pá, eu como tudo, eu fico sempre curioso de ver o que é que acontece. Eu tenho uma postura na vida que é, se isto é merda que se foda, é pá, não posso fazer nada, não é? Se cair uma bomba atómica, o que eu vou fazer é, vou ter que coalicione com o João e vou tentar ter um ambiente feliz e morremos, acabou, não é? Já, tipo, morrei três vezes, por isso, pá, a minha postura agora é bola para a frente. E seja o que, não é o que Deus quiser, que eu também não estou por aí, mas é deixar andar, pá, não posso, o que eu puder controlar, ótimo, o que eu não puder, não dá. E, pá, e agora estamos a passar, tipo, a guerra da Google com a Huawei. Eu não sei se tu tens noção, o monstro que a Huawei se tornou em 10 anos. A Huawei começou por ser o fornecedor das pens 3G da Vodafone e de outras empresas de fornecimento de internet, não é? Hoje em dia já comeu a Samsung, já passou a Samsung, não é? Estão a crescer tanto que a Google diz, vamos cortar o Android, meio mundo, foda-se, Jesus, Huawei vai morrer, vai. 24 horas, Huawei OS, está foda, está aqui, cortas, faço o meu, não é? Tenho dimensão para isso, não é? Outra coisa que eu acho engraçada, Xiaomi. Tens noção do monstro que o Xiaomi é? Xiaomi é um gigante. A Xiaomi daqui a uns tempos como a Google. E a Xiaomi é uma empresa que para mim é muito engraçada. É uma startup que continua a dar prejuízo, tal como a Amazon começou a dar lucro há muito pouco tempo. Mas é uma startup que tem postura na sociedade que é, tudo no mundo pode ser feito, mas feito bonito, não é? Mas tem um tripé feito, tem um tripé bonito. Um telemólico bonito, uma cama para bebê, bonito, não é? E é um bocadinho mais caro e os pessoas gostam. E eles estão a crescer que é uma coisa maluca. Quem é que não me diz que daqui a 5 anos a Amazon e o Facebook e a Google estão a levar no pelo porque nós afinal temos as empresas asiáticas a dominar o mundo e não eles? Eu não sei, não é? Mas eu tenho plena noção disso. E além disso há uma coisa que é, enquanto houver piratas, tu vais ter sempre gajos a lixar as coisas por baixo. Certo? Vais ter sempre... Pá, tu... A AWS é uma das redes mais atacadas do mundo, não é? E se xamos sinceros, de um dia que o Bezos se tornasse um verdadeiro Hitler, é pá, tu ias ter aí uns anónimos a atacar em grande, grande. Pá, depois também, pronto, aconteceram merdas que não vejo os anónimos a fazer nada, nem outros grupos a fazer nada. É pá, mas eu acho que não é assim tão linear quanto isso. Pode acontecer, pode. Mas isto também pode dar uma viragem que de repente o futuro vai ser oriental. Ah, não me importa, até que goste da comida e tudo. Identifico muito com os valores japoneses. Pá, depois tens os japoneses que os gajos não fazem sexo, não é? A sociedade supostamente digitalmente mais avançada já está a passar por essa utopia. Eles já não se sabem relacionar e o país está à beira do fracasso porque não há crianças. Porquê? Porque eles não sabem namorar, não sabem interagir com os outros e não há sexo. Não há sexo, não há filhos, não é? É pá, como é que ficámos? Ou seja, isto que nós fizemos... É pá, nós conseguimos fazer aqui um filme... Olha, viste o Bandersnatch, o filme do Black Mirror, que é interativo. Nós podíamos fazer um filme interativo com 10 fins diferentes, que é... Olha, afinal agora somos todos chineses, ou japoneses, não é? Ou orientais, uma mistelada. Ou afinal agora o Bezos é o novo Hitler, deixou aqui um bigode. Ou afinal agora veio um grupo de acas, rompeu isto tudo e voltámos à idade do bronze. Pai, não sei. Portanto, há aí muita coisa. Eu acho que estamos a passar por um tempo de viragem muito engraçado. Mas eu já vejo algumas viragens a acontecer. Muitos pequeninos, I stand my ground e não me deixo comprar. E mesmo que não fique um gigante, passo a ter dimensão. Isto é quase um conceito de long tail. Tenho muitos pequeninos a fazer moça aos grandes. E isto já está a acontecer hoje em dia. O que me preocupa é o controle de algumas tecnologias base. Isso é uma coisa que sim me preocupa. Na questão da ética, pá, eu acho que ética existe sempre. A questão é se é aplicada ou não.